Alô, bom dia, bom dia a todos. Dando um bom dia especial ao deputado Luiz Paulo, deputado Eleonar Coelho, membros titulares da Comissão de Orçamento de Finanças e Controle da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Bom dia, meu querido amigo deputado Marcelo Cabelereiro. Saudar aqui os representantes de todas as secretarias convidadas. Na realidade, essa é uma audiência fruto de uma missão de maior protagonismo dessa comissão, com vistas à elaboração do orçamento do exercício do ano que vem. E nós resolvemos não somente fazer realizar as audiências públicas obrigatórias, mas também ampliar a realização de audiências com vistas a uma maior interação com o Poder Executivo, para que possamos realizar um orçamento mais próximo da realidade. Todos nós sabemos que tem sido uma tradição nessa casa, contra a vontade de muitos deputados, eu sei disso, mas a realização de um orçamento absolutamente discrepante com o realizável, com o orçamento fático. Então, é uma missão nossa para o próximo exercício, tendo em vista todo o processo de recuperação fiscal e financeira do Estado, todo o processo de redificação financeira desse Estado e o esforço, não só do Poder Executivo, mas, sobretudo, do Poder Legislativo, mais uma vez dizendo, sempre deixando de lado as questões partidárias ideológicas e as questões eleitorais que já estão suprimidas, mas que possamos, de braços dados, recuperar financeiramente o Rio de Janeiro. Então, hoje, nessa sequência de audiências temáticas, ouvindo pilares importantes da composição do orçamento e segmentos importantes de serviços públicos do Governo do Estado indispensáveis, nós resolvemos dividir por natureza das temáticas e realizar aqui essas audiências, ouvindo as secretarias, ouvindo o Poder Executivo, num bate-papo para trocar ideia do que é necessário de fato, o que a gente precisa avançar e como chegar perto de um orçamento não só mais participativo, mas de um orçamento mais crível, mais real e mais execuível. Então, evidentemente, aqui agradecendo desde já a presença do Sr. Leandro, da Secretaria de Cultura, obrigado pela presença, Juliana Alves, quem é o próximo da Ciência e Tecnologia, quem está aqui? Ciência e Tecnologia, Mário, Ciência e Tecnologia, e a Ruth, Mário, da Ciência e Tecnologia, Amanda, da Alerj, de Anieland, Alerj e da Casa Civil, o subsecretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Bruno Schettini, e também da Casa Civil, a Mônica da Casa Civil. Agradecer a tua presença, Bruno. Obrigado pela gentileza. Na realidade, a sua cirurgia já foi ou vai ser ainda? Vai ser. O Bruno ia realizar uma cirurgia e foi muito gentil de estar conosco aqui. Então, eu passo a palavra para os senhores deputados, se tiverem algo a acrescentar, e na sequência sugiro que ouçamos cada secretaria. ouvir. Então, vamos ficar roucos de tanto ouvir. Então, eu queria, de forma muito amistosa e deixando um pouco da liturgia de lado, o contexto é exatamente esse. Essa comissão está buscando ter mais protagonismo, e é uma comissão nobre, importante da Casa, com deputados que participam de outras comissões relevantes também. Então, eu tenho dito, com todo respeito aos demais colegas, que somos deputados, que esse grupo tem se encontrado em diversos temas, não é, deputado Alemar? Então, é um grupo bastante atuante, que está hoje na comissão de orçamento, e eu fico muito honrado, primeiro, com a paridade dessa comissão, e com o debate que é sempre muito franco, muito objetivo, e com a possibilidade de construção real, até porque os deputados que aqui compõem têm um papel fundamental em outras comissões que também são relevantes para esse tema. E, justamente por isso, a gente resolveu não só ficar preso, adstrito àquilo que é imposto por força da própria lei, mas realizar uma quantidade maior de audiências para ter uma maior interação. Então, o objetivo aqui, a gente já conhece, evidentemente, o retrospecto de calamidade financeira que esse Estado tem vivido. Nós realizamos, há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, uma audiência conjunta da Comissão de Finanças, da Comissão de Tributação, da Comissão de Orçamento e da Comissão de Desenvolvimento Econômico dessa casa, ouvindo o nosso secretário de Fazenda, e foi ali uma palestra. Muitos de nós, evidentemente, já conhecemos o problema e o tamanho do problema, mas foi importante essa primeira interlocução com a Secretaria de Fazenda. Todos nós já somos sabedores aqui da grave crise que o Estado enfrenta. Todos nós sabemos a origem dessa crise, a incompetência, a roubalheira, a má gestão, mas também a gente não tem feito com que essas comissões, esses debates, sejam um palco para ficar só remoendo o passado. O problema a gente já sabe qual é, já sabe o tamanho dele, muito grave, mas é importante também que a gente tenha esse tom e que o objeto dessa conversa seja daqui para frente. O passado a gente já sabe, está sendo apurado, o que for resolvido no âmbito judiciário, policial, criminal, vai ser resolvido nesse âmbito. A gente já sabe o tamanho da crise, o desafio é outro, tirar o Rio de Janeiro desse buraco e saber exatamente nessas secretarias que representam pilares importantes do governo do Estado e do Poder Executivo, a gente saber, diante da realidade encontrada, o que a gente pode fazer daqui para frente. Então, eu gostaria de passar a palavra às secretarias, mas desde já deixando aberto para as interferências, deputado Marcelo, aberto às interferências, às discussões, perguntas, opiniões, lembrar um pouco da formalidade. Então, tem alguma secretaria, acho que o Bruno Schettini seria interessante iniciar pelo Bruno, porque dá uma visão mais abrangente, a gente já teve algumas conversas anteriores, e dá uma visão mais abrangente, aí a gente fala caso a caso, as peculiaridades não só da cultura, mas também da ciência e tecnologia. Então, com a palavra, o subsecretário Bruno Schettini. Primeiramente, agradecer o convite. Aumentar só um pouquinho. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agradecer o convite do presidente aqui da comissão. O governo do Estado, o Poder Executivo, vê com muito bons olhos essa interação, especificamente com a LERJ, para que a gente possa ter um processo de construção do orçamento. Antes, a gente conversa, antes a gente troca as informações, as experiências, a gente faz um bom ajuste, antes da gente encaminhar para cá as propostas que são de competência privativa do governador. O momento, em termos de orçamento do Estado, ele realmente segue um histórico de muita dificuldade, um momento delicado. Nós encaminhamos aí a proposta da LDO, indicando novos déficits para os anos que se seguem. Essa é a realidade que o Estado se encontra, mantida o atual cenário. Então, a discussão em cima dos gastos, da despesa, do orçamento, como melhor aplicar o recurso, como melhor prestar o serviço para a sociedade e, ao mesmo tempo, conseguir viabilizar investimentos que possam auxiliar o Estado a sair da crise que ele se encontra. Acho que a discussão é extremamente importante. Vemos aqui hoje, com outras secretarias, começar esse processo de discussão. Mas, lá, quando a gente está fazendo o trabalho dentro do orçamento, apesar de vermos com muita preocupação o cenário que estamos vivendo e o cenário que se avizinha, ao mesmo tempo, estamos com muito otimismo em cima do que pode ser feito. O próprio envio... Com licença, Bruno, desculpa te interromper. Nosso secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes, já está absolutamente ambientado nessa casa, né? Amigo, deputado, fica à vontade, secretário. Deputado, deputado, desculpa a descortesia, deputado Sérgio Fernandes conosco aqui, Marcelo Cabelereiro, Sérgio Fernandes. Obrigado pela presença e muito honra, muito me honra. Obrigado pelo convite. Falar para a Vossa Excelência que cometi a gaffe de não anunciá-lo só quando o Pedro Fernandes entrou, significa que eu associei, né? Desculpa, deputado. Bem, continuando, é um momento de muito otimismo. Então, no próprio envio da LDO, nós trouxemos, e isso vai ser objeto de nossa discussão lá no próximo dia 25, já com audiência marcada, vamos abordar um pouco mais a temática, mas esse conjunto de três legislações que serão discutidas na casa esse ano, LDO, LOA e o PPA, eles vão entrar com muita sinergia e com muita vontade de fazer a mudança. Então, esse convite do deputado Rodrigo Amorim, para a gente é extremamente interessante, para que a gente possa elevar o nível da discussão entre o Executivo e o Legislativo, de que a gente efetivamente consiga fazer as mudanças, não só na legislação, mas a mudança no perfil do funcionamento dos dois poderes e dos demais poderes, que a gente possa induzir a um ganho no que tange à redução de custos, aumento das receitas, redução de escopos, se necessário for, para que a gente efetivamente consiga fazer a diferença e tirar o estado da situação que a gente se encontra. Obrigado. Bom, não? Com vontade, claro, sem dúvida. Bom, bom dia aos senhores e senhoras. Prazer em recebê-los aqui. Foi cumprimentando os nossos colegas parlamentares também. Mas foi muito bom, vossa excelência, deputado Rodrigo Amorim, começar essa audiência abrindo pelo doutor Bruno Schittini. Porque as três secretarias que estão aqui, as três não são só duas, ciência, tecnologia e educação, e cultura também, que estão aqui na frente, que são três secretarias que interagem muito, vai ficar muito difícil os secretários representantes falarem sobre suas perspectivas de LDO e LOA para 2020, sem a previsibilidade que nós temos hoje, de quanto será, de uma forma mais grosseira possível, as nossas receitas. Porque, eu pergunto ao senhor, 2020, em setembro, termina o primeiro triênio do regime de recuperação fiscal. Ele será renovado, a primeira pergunta, se for, o que acontecerá com o pagamento do serviço da dívida? Porque, nos termos que está, os três anos subsequentes, 20, 21 e 22, em média, nós pagaremos 13 bilhões de reais por ano de serviço da dívida. E, é claro, quando acabar o último triênio, iremos para 19 bilhões. Se hoje o orçamento de 19 tem um déficit entre despesa e receita de 8 bilhões, pagando-se zero de serviço da dívida, como ficará esse orçamento com o pagamento, em média, com o pagamento de 13 bilhões de serviço da dívida? Essa é a primeira questão, caso renove. Se não renovar, aí é pior ainda a emenda que o soneto, porque, em vez de 13, talvez pule para uns 17. Bom, essa é a primeira questão. E eu estou falando na casa dos bilhões. A segunda, em relação ao regime de recuperação fiscal, diz respeito ao pagamento dos restos a pagar. Porque o regime de recuperação fiscal previa que os restos a pagar fossem descendentes para praticamente zerá-los no sexto ano. E está ocorrendo exatamente o oposto. Os restos a pagar têm sido ascendentes e o resto a pagar de 18 para 19 girou no entorno de 17 bilhões de reais. Então, o buraco orçamentário não é 8, é 8 mais 17, o que a gente está enfrentando hoje, em 19. Então, segunda pergunta, que previsão o senhor tem de restos a pagar, de virar de restos a pagar, de 19 para 20? Essas duas perguntas, para mim, do seu ponto de vista de LDO e LOA, são chaves, como também o é para a revisão do PPA. E essas respostas, sem tê-las, inviabiliza qualquer previsão de receita. Inviabiliza. E até hoje, que eu saiba, nós estamos na estaca zero sobre esse tema. Então, não posso ver, e é um tema que eu acompanho cotidianamente, temos uma CPI aqui, tivemos reunião ontem, que é a CPI da crise fiscal, e eu não consigo ter nenhuma perspectiva otimista, roubando aqui um pouco do nosso Helio Amar Coelho, que ele disse ontem aqui, que toda palestra que ele ouve, e pergunto para ele assim, gostou? Ele responde assim, é mais um profeta da desesperança. Sem querer ser um profeta da desesperança, porque senão não estaria aqui. Sem minimamente a gente ter essas duas equações, como é que ficam os secretários para fazer qualquer previsão? Lei Candir, não sabemos ainda, se em termos de regulamentação, o que é que nos caberá. Se tudo der certo, se tudo der certo, eu espero que a gente recupere um bilhão de reais por ano e não 180 milhões. O pretérito da lei Candir, que são 34 bilhões, gostaríamos muito que servisse para abater o serviço da dívida. Só que tem como uma união, como um todo, deve para todos os estados 600 bilhões. Então, vamos ter uma reunião em Brasília sobre esse tema, foi marcado ontem, vai ser no dia 11 de maio, 11 de maio. Bom, e finalmente, já que está aqui a ciência e tecnologia, porque a educação, mal ou bem, tem um anteparo legal dos 25% de investimento. Não, mas eu quero falar de uma outra coisa específica. A ciência e tecnologia tem 2% constitucional dos impostos. Tavamos uma briga imensa com o governo passado, inclusive na justiça, com ações diretas de inconstitucionalidade, porque o governo tem aplicado um dispositivo da Constituição Federal, que não está replicado na Constituição Estadual, tirando 30% dos fundos. Então, na verdade, quando você tira 30% de 2%, você joga a ciência e tecnologia para um fundo em cima dos impostos de 1,4%. Então, a terceira pergunta, se essa política de liquidar a ciência e tecnologia, herdada da gestão passada, dessa passagem, vai continuar. Então, faria essas três perguntas para a vossa excelência, para que os secretários possam ter alguma ordem de grandeza. Lembrando que hoje a nossa dívida, que é em moedas mais variáveis possíveis, já atingiu a 154 bilhões de reais. Agradecer a presença do deputado Carlos Macedo. Obrigado, deputado. Deputado Marcelo, deputado Sérgio, fazer uso da palavra. Deputado Eleomar. Bruno, acho que pediu para o subsecretário, então, diante das palavras do deputado Luiz Paulo, que fizesse lembrando que haverá uma audiência que é aquela audiência que há previsão legal, que aí será uma audiência específica com a Casa Civil para falar da LDO como um todo. Só ressaltando que o intuito dessa audiência é mais um bate-papo efetivo, de forma muito sem grandes formalidades, no sentido de que temos uma maior interação com as pastas. Então, vossa excelência, fica à vontade para... Essa pergunta também, senhor presidente, é que a LDO, ele falou ali que já mandou para casa. É possível. Só tem que não acusarmos aqui na Comissão de Orçamento ainda o recebimento e não foi publicado. Eu não sei se possivelmente estarão fazendo menção a alguma dessas questões. Bem, agradecer as perguntas do senhor deputado. Primeiramente, abordar de forma rápida, a fim de a gente não fugir do objeto dessa reunião de hoje, a LDO, ela fica sob responsabilidade da Casa Civil fazer a concatenação dos diversos instrumentos contidos nela. Entretanto, não é a Casa Civil quem produz todas as informações contidas na LDO. Nós temos ali uma participação muito grande, por exemplo, da Fazenda, da PGE e outras secretarias que também atuam na LDO. Então, uma discussão aprofundada sobre a LDO, parte dela reside numa discussão com a Casa Civil e Governança e parte reside com outras secretarias, em especial a Secretaria de Fazenda, que teve uma participação muito considerável na construção da LDO, que foi encaminhada ontem via sistema. E a parte impressa, o livro, etc., estão sendo entregues hoje. Com relação às perguntas do senhor, me sinto não muito confortável de responder parte delas, virtude todo o trabalho de discursar sobre a arrecadação tributária, discursar sobre o processo de elaboração de um novo plano de recuperação fiscal, a competência da Secretaria de Fazenda. Então, qualquer resposta que eu desse agora não será a melhor resposta possível e acredito que parte disso será abordado em outro evento. Entretanto, reforço a posição que o senhor colocou. Nós temos uma projeção pela LDO, que foi encaminhada ontem, temos uma projeção de déficit para o ano que vem, de 11 bilhões. Onde mais do que a metade disso se reflete já em pagamento de dívida, em torno de 6 bilhões de dívida sendo paga a partir de setembro do ano que vem. Isso demonstra, quando a gente olha os anos anteriores, em comparação com a herança que está sendo recebida, já bons frutos do trabalho que vem sendo desempenhado pelo governo Hitzel. Em especial, cito duas grandes iniciativas, três até, onde nós temos o plano de 100 dias, que teve a publicação agora há pouco, demonstrando aí 95 iniciativas concluídas, onde várias delas impactam na capacidade de arrecadação, na capacidade de gestão do Estado. Temos o decreto publicado no dia 1º de janeiro, que versou-se do programa de reavaliação das despesas operacionais do Estado, que gerou já economias nesse período de quase 400 milhões de reais. E isso está continuando. Ou seja, existem ações do governo focadas. Tem a criação da CODERG, a comissão que analisa as despesas do Estado, passando um pente fino e um grande crivo nas novas despesas que estão sendo feitas, nos pagamentos, nos contratos, nas licitações. Então, nesse período aí de 100 dias, nós temos, digamos assim, muitas ações do governo do Estado. E aí, utilizando a frase que o senhor colocou, indo contra o profeta era a desesperança. O governador está cheio de esperança e acreditando bastante que a gente tem musculatura e tem vontade de mudar o jogo, em especial com iniciativas como essa, que aproxima os dois poderes e bota a gente para trabalhar de mãos dadas, caminhando na mesma direção. Com relação à parte da SECTE, eu faço aqui uma... trago um exemplo. Quando nós publicamos a programação orçamentária financeira desse ano, a Casa Civil editou a resolução 2, onde cria-se o fluxo de liberação de duas décimas de orçamento, aonde tanto a função saúde quanto a função educação receberam tratamento diferenciado a fim de que esses índices constitucionais sejam efetivamente cumpridos. A vontade desse governo não é jogar o orçamento dentro dos 12, 25% previsto, não é que seja apenas liquidado, é que efetivamente seja pago, que seja feita a diferença com esses recursos. Então, tanto o orçamento quanto o financeiro, Casa Civil e Fazenda estão com conversas muito bem azeitadas com as secretarias, principalmente essas envolvidas como a Secretaria de Educação, a SECTE, a Saúde, todo mundo envolvido especialmente nessas duas funções, para que esse repasse aconteça dentro da capacidade, da necessidade de execução das pastas. Ninguém vai fazer liberação de orçamento no apagar das luzes para dizer que cumpriu tabela. Não é isso que está na resolução e não é essa orientação que a gente tem dado desde o início do governo para as secretarias. Então, esse é um exemplo do respaldo que as secretarias estão recebendo da Casa Civil e, de uma certa forma, do governo estadual como um todo, para que as suas ações tenham efetividade cabível nesse momento que o Estado está vivendo, respeitando todos os índices constitucionais. Então, acredito que a gente pode, de repente, agora, passar para o critério do senhor. Não, mas falta uma resposta. Desculpa, qual seria? Dos RPIs? Se o senhor puder me responder, o senhor foi claro e disse que de setembro a detembro já tem uma previsão de serviço de pagamento da dívida de R$ 6 bilhões, que a despesa será maior que a receita na ordem de R$ 11 bilhões. O senhor sabe nos informar, porque senão, dado que vem no orçamento, qual a estimativa de fechar 2019 sob o ponto de vista do volume de restos a pagar, caso o senhor tenha essa informação? Olha, o que, pelo lado do orçamento, nós fazemos é a ferramenta do contingenciamento. Então, a LOA que foi aprovada pela LERJ, o que nós fazemos é contingenciar, ou seja, cortar a capacidade de gastar do Estado a fim de que aquilo que a gente se programou para gastar esse ano case com aquilo que será arrecadado. E esse é o trabalho que vem sendo feito. Então, a orientação que nós temos conduzido dentro do governo do Estado é o que se contrata esse ano se paga esse ano. Então, concordo com o senhor, existe um volume considerável de restos a pagar de anos anteriores, mas a orientação do governador é de que esse ano a gente faça tudo possível para que não fique de 2019 restos a pagar para 2020. Essa é a nossa expectativa de trabalho, estamos em abril, obviamente que as variações das receitas e das despesas vão influenciar, existe uma flutuação, mas esse é o objetivo que a gente quer alcançar esse ano. Secretário, a lei 4.320 de 64, essa lei foi feita pelo presidente Jango Goulart e a única lei que não muda nesse país porque todos os governadores seja em período ditatorial, seja em democracia, não abre mão dela porque tem os dois maiores dispositivos que eu considero os maiores inimigos do orçamento que chama-se remanejamento e contingenciamento. Eu não quero dizer que o remanejamento e contingenciamento todos os governos dessas mais de 5 mil prefeituras, mais de 27 unidades da federação o usam sempre e com isso transformam os nossos orçamentos em peça de ficção. o meu sonho e não sei se viverei para realizá-lo é que um dia o orçamento seja impositivo e não autorizativo. O que o Congresso Nacional está aprovando agora, que ele chama de orçamento impositivo, é uma piada de mau gosto. É impositivo para realizar as emendas de orçamento dos senhores parlamentares. o orçamento não é impositivo, continua a ser autorizativo. A legislação determina que as faturas sejam pagas pela ordem cronológica de entrada. Então, querendo ou não, o senhor vai pagar restos a pagar de outros exercícios. Não dá para dizer restos a pagar de outros exercícios, fica tudo parado e a gente só paga desse ano. No que eu conheço de legislação, isso não é possível. Mas, se o senhor está me dizendo que a meta é tudo de despesa que o senhor contrair, o senhor pagar, então, eu posso pressupor que, no mínimo, nós vamos absorver o mesmo resto a pagar de 2018, ou seja, na ordem de 17 bilhões de reais. Agora, senhor secretário, há uma comissão instituída junto ao Poder Executivo justamente para tratar desse assunto dos restos a pagar, não é? sim, é a chamada Poderge, onde uma das competências dela é analisar a pertinência e, não digo a pertinência porque, em sendo escrito, pago será, mas é observar, digamos assim, a prioridade a fim de manter o funcionamento do Estado do pagamento daquele resto a pagar, até porque existe previsão no regime de recuperação fiscal de se fazer leilão desses restos a pagar. É isso que eu gostaria de falar, achei interessante a perspectiva e não é uma ideia que vai ser feita pela primeira vez aqui no Rio de Janeiro, já foi uma experiência exitosa em outros estados e outros municípios quebrados, que é no sentido do leilão dos restos a pagar, que há, efetivamente, uma tratativa em decorrência desse leilão no sentido de diminuir o passivo e, efetivamente, pagar aquele credor que está ali aguardando muitas empresas que estão quebrando por conta desse calote que os governos anteriores, esse governo deu. Agora, me parece também que há um quantitativo de contas a pagar que são de prestadores essenciais do Estado e de trato sucessivo, são serviços que não podem sequer serem interrompidos e, me parece também que há, sobretudo, nas secretarias mais importantes que esses serviços não podem ser interrompidos, já algum tipo de negociação direta com aquele credor que está em contrato vigente no sentido de que a dívida seja abatida de alguma forma e o contrato não pare. E isso, evidentemente, que vai haver um impacto nesse passivo, no montante desse passivo. Então, eu gostaria de destacar-se também isso porque esse ponto rebate essa assertiva nesse sentido que só vai pagar que já é um grande avanço porque os últimos governos não foram capazes sequer de pagar a conta daquele momento mas se há perspectiva no sentido de, pelo menos desses essenciais haver uma redução além daquela que haverá naturalmente por conta do leilão da dívida. É o que acontece, quando você se torna um mal pagador o mercado perde a confiança em você e isso também acaba influenciando os preços praticados pelo mercado. Então, resgatar a confiança de que... Ninguém quer fornecer para o Rio de Janeiro. Ninguém quer fornecer e quem fornece fornece com preço acima a fim de que ele compensa o risco de não receber com os espólios de um valor mais alto. Então, o momento ele é muito propício para que a gente resgate a confiança do mercado e coloque o Rio de Janeiro como bom pagador, quem paga em dia, paga direito aquilo que é devido. Dentro desse processo, as secretarias estão muito imbuídas, dentro do programa de reavaliação de despesas operacionais, estão muito imbuídas em discutir com os seus fornecedores reduções nos contratos. Alguns, necessariamente, redução de escopo, mas alguns, redução de valor, aonde o contratado entende a necessidade e concorda com aquelas reduções de valor e ser feita de comum acordo dentro do que a legislação 8666 permite e essas reduções estão acontecendo. Parte desses restos a pagar que o senhor deputado Luiz Paulo colocou, eles são, por exemplo, restos a pagar de dezembro do ano passado, ou seja, contratos que estão vigentes e que não puderam ser pagos por alguma tecnicidade, o próprio financeiro, ele acaba entrando como superávit, então esse é um financeiro que tem que ser absorvido para 2019 para poder fazer frente àquele débito. Nós temos restos a pagar de índices constitucionais onde o Estado prioriza, obviamente, o pagamento desses índices de anos anteriores a fim de que o Estado efetivamente comprove perante a legislação que cumpriu aquele índice. Então, assim, existem várias forças atuando nessa temática restos a pagar, o leilão é uma delas, que torna o assunto não tão simples de ser analisado. Ele guarda uma complexidade e o governo do Estado está analisando todas essas temáticas, utilizando bastante essa comissão para observar o melhor momento, a melhor estratégia para lidar com os restos a pagar gradativamente dentro das suas possibilidades. Eu vou passar a palavra para todos. Eu gostaria de fazer algumas perguntas também. primeiro, a forma como sempre foi tratado a cultura e isso daí não é privilégio do Rio de Janeiro. Se nós apanharmos o orçamento federal, os orçamentos estaduais e os orçamentos municipais, a rubrica menor que existe quando se faz a apresentação de data show com aquelas barras, então a barra de cultura é quase um traço. E é claro que eu tenho uma preocupação muito grande com isso, dado a importância dessa política pública da cultura. Em outros países aí, eles ficam impressionados quando a gente diz como que se procede aqui no Brasil o poder público quase que não quer investir em cultura. Então, por exemplo, esse orçamento que está sendo apresentado atualmente, o que a gente está vendo? Todos os programas da Secretaria de Cultura estão zerados. Isso aí é uma coisa que nos deixa uma preocupação. Isso em 2019. Então, veja bem, o peso no orçamento corresponde a 0,23, isso dotação, liquidado do 0,21. Isso, 2 mil, não é? Então, realmente, qual a dificuldade que a Secretaria, aí vem as perguntas, né? Qual a dificuldade que a Secretaria e suas unidades enfrentam para executar o valor orçado com os programas finalísticos que, como vimos, estão gerados? Como mudar este cenário? Dois, o Sistema Estadual de Cultura aprovado em 2015, que é exatamente aquilo que regula as atividades da cultura no nosso Estado como política pública, tem o fundo, o fundo de cultura, o Estadual de Cultura, hoje, dentro dele, 37 bilhões de reais e que está parado. Está parado por quê? Porque, de acordo com o sistema, o gestor desse fundo é exatamente o Conselho e o Conselho até agora não está implementado como deveria. Então, é claro que a gente tem até receio de que, de repente, esses 37 milhões que deveria já estar sendo aí destinado para atividades da Secretaria, a gente tem uma certa preocupação. Outra coisa é a questão do Inepac também, o que está destinado aqui para o Inepac. O Inepac é responsável exatamente pela preservação, manutenção do patrimônio, tanto material como imaterial do nosso Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente aqui tem uma preocupação porque a gente não vê quase nenhuma dotação para as atividades a serem realizadas pelo Inepac. E, considerando que em breve o governo elaborará o programa 2020-2023 e sabendo que a 4ª Conferência Estadual de Cultura aprovou diversas diretrizes e metas dentre elas, maior investimento nas escolas de artes como a Escola de Dança Maria Oliveira Vila-Lobos, a tomada de medidas para espraiamento dessas escolas de artes e suas ações no interior do Estado, sendo em parceria com outras instituições estaduais de ensino municipal e de educação e cultura. Interiorização que, inclusive, é uma meta tanto colocada e sendo exposta pelo secretário de Cultura, a interiorização da cultura que deva realmente fazer parte de sua programação daqui para frente, dos equipamentos culturais, multiusos estaduais, os quais poderão se tornar, inclusive, instrumentos de formação técnica. Está aí, na medida que a gente interioriza a política pública da cultura, quando ela começa a ser executada, a gente está começando a atender, inclusive, uma demanda que tem como objetivo o zelo e o cuidado que a gente teve a ter com os nossos jovens e adolescentes. E aí vem uma dúvida, o projeto Núcleo de Cultura para Todos é desenvolvido dentro das escolas? Quantas escolas têm sido atendidas por este projeto? Gostaríamos de conhecer as atividades desenvolvidas por este projeto nos últimos cinco anos. Sr. Deputado, eu acho que boa parte das perguntas que o senhor fez, elas serão melhor respondidas pela própria Secretaria da Cultura. O que eu tenho a acrescentar, e até aí pegando o gancho do deputado Luiz Paulo, quando ele falou com relação ao orçamento impositivo, é o seguinte, o dinheiro é finito e toda vez que a gente elenca, por favor, não estou falando só sobre a cultura, mas toda vez que nós elencamos uma prioridade e destinamos recursos para essa atividade, nós estamos dizendo não para todas as demais. Então, quando a gente constrói um orçamento sinalizando orçamento para A, para C, e uma área acaba ficando sem orçamento, isso são decisões que vão sendo tomadas aí rebatendo tanto o Executivo quanto o Legislativo na sua participação conjunta de construção da LOA, e aí, infelizmente, esse tipo de coisa que o senhor falou acaba acontecendo. Eu sou um entusiasta do tema da cultura, concordo plenamente com o senhor, devemos investir muito mais no tema cultura, e isso certamente é uma diretriz do governo Witzel, não tenho a menor dúvida disso. A Secretaria de Cultura está fazendo um excelente trabalho com o pouco orçamento que tem, todas as secretarias estão com o orçamento muito abaixo das suas necessidades, isso aí é um tema que realmente nós temos que evoluir na discussão e de como priorizar a cultura, e para fazer isso sem novas receitas significa que a gente tem que despriorizar outras áreas. Então, isso é uma discussão muito interessante para a gente conduzir daqui para frente, eu concordo com o senhor. Secretário, só antes de passar a palavra para as secretarias propriamente ditas, ainda nesse tema que é um tema instigante sobre a questão do resto a pagar, me parece que há uma quantitativa de 10 bi, de recebemos, o governo recebeu, a gente recebe nessa gestão aproximadamente esse valor. Agora, a pergunta é, nesse valor não estão consideradas aquelas despesas que não foram empenhadas, que também é uma outra, representa também um outro quantitativo, eu imagino... Isso, o resto a pagar, eles efetivamente houve o empenho e a liquidação, por isso que eles se transformam em resto a pagar. O que o senhor está falando são as despesas e esses anteriores, que a gente chama de ideia, ou seja, aquilo que foi gasto, mas nem empenhado foi, ou seja, gastos, isso infelizmente acontece bastante no estado do Rio de Janeiro, ou seja, gastos que foram feitos sem contrato, sem ter sido feito nota de empenho, e aí isso daí foge ao controle orçamentário, ou seja, estão gastando sem nem fazer o empenho, a gente fica completamente fora do orçamento e isso aí é um completo descontrole. E tem ideia, mais uma vez dizendo, não nos cabe aqui ficar remoendo o assunto, mas não dá para ser desprezado dentro da calamidade que a gente já enfrenta, também é mais um fator, é mais uma padical em cima. Perfeito. imagino que essa despesa que não tinha sido empenhada também represente significativamente além desses 10 bi que nós recebemos de contas do exercício anterior. Sim, o DEA, ele, digamos assim, são sustos que a gente vai tomando ao longo do caminho. Também estão no escopo de avaliação desse conselho consultivo da CODERG, a validação de cada um desses DEAs, onde foi incluído no decreto governador a necessidade de que se tenha uma sindicância antes da inscrição do DEA, apurando em que cenário se deu esse gasto se não existia contrato, se não houve o correto empenhamento, ou seja, dificultando esse tipo de gasto fora do controle. Então, assim, realmente é difícil dimensionar para o senhor a virtude que é aquele chamado unknown, unknown. A gente não sabe que não sabe. Vai aparecendo, todo dia aparece um. Todo dia aparece alguma coisa e um dos principais trabalhos esse ano para serem feitos dentro do orçamento e daí vem os mecanismos de liberação por doa décimo, publicação do orçamento disponível para o ano todo na máxima antecedência possível. Fomos lá no final de janeiro, já mudamos toda a estrutura do Estado dentro do CEAF-Rio com todas as mudanças que aconteceram para que a gente possa ter um correto acompanhamento cobrando das secretarias para que esse tipo de problema para o ano que vem ou a gente estirpe ou a gente consiga reduzi-lo bastante, dando nome aos bois, ou seja, quem errou, por que errou e efetivamente responsabilizando as pessoas que tomaram a decisão de fazer o gasto sem fazer isso dentro do orçamento porque a lei veda. Perfeito. Então, queria passar a palavra, começar pela educação, respeitando aqui a figura do nosso colega, deputado e secretário Pedro Fernandes. Secretário, a gente pôs à vontade para fazer uso da palavra. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente Rodrigo Amorim, deputado Leomar Coelho, deputado Luiz Paulo, deputado Cabeleireiro, deputado Sérgio Fernandes, deputado Carlos Macedo, senhoras e senhores, bom dia. Eu acho que o nosso subsecretário já foi bem completo, aliás, eu aproveito para parabenizá-lo pelas palavras e eu vou aproveitar essa oportunidade que a vossa silência me deu, presidente, para poder puxar um pouco da sardinha para a educação. A Secretaria da Casa Civil tem tido um trato com a Secretaria de Educação de muita responsabilidade, obedecendo o repasso do Odecimal, que facilita muito o nosso trabalho, nos dá segurança para poder avançar, mas seguindo aquilo que foi estabelecido no orçamento, votado e aprovado por essa Casa. A reflexão que eu peço aos senhores é para que no próximo ano, aliás, no final desse ano, quando formos votar a lei orçamentária, para que a gente possa se atentar a o percentual mais ou menos executado nesse ano para que não aconteça o que aconteceu agora. Por exemplo, a LERJ aprovou um orçamento de 604 milhões por educação em relação ao investimento custeio, quando foi praticado no ano anterior 817 milhões, ou seja, nós iniciamos, só na Seduc, nós iniciamos o ano com um déficit de menos, um déficit de 213 milhões de reais. Isso impacta muito na nossa projeção de gastos, no nosso planejamento de gastos, para que no final do ano a gente receba essa suplementação, mas mesmo que receba no final, isso tem um impacto muito significativo, porque os gastos da Secretaria de Educação são homogêneos. eu não posso contratar professor só no final do ano, eu não posso pagar merenda só no final do ano, eu não posso pagar energia só no final do ano, enfim, o gasto da educação é um gasto contínuo, onde a gente tem que ter esse cuidado de ter esse planejamento e a execução dos gastos durante todo o ano. então, a única coisa que eu gostaria de enfatizar nessa oportunidade, óbvio, que o ideal seria se cumprir o índice constitucional de 25%, que nós tivéssemos a descentralização tanto do orçamento quanto do financeiro dos 25%, mas, infelizmente, há anos isso não é praticado por conta da situação financeira que o Estado vem enfrentando e que a Fazenda tem feito um esforço para poder honrar o máximo possível para que não passemos tantas dificuldades na questão da Secretaria de Educação, mas eu queria fazer um apelo aqui e uma atenção especial da Casa em relação ao orçamento da educação, porque na hora de fazer a projeção, às vezes, a gente não se dá conta, eu fui parlamentar, eu faço a minha meia-culpa porque não me atentei a isso, mas que sirva de reflexão para que nesse ano não cometamos, aliás, que vossas excelências não cometam o mesmo erro que nós cometemos no ano passado, então, é claro que a gente tem que seguir uma projeção, mas se a gente pudesse basear, mesmo em dezembro, quando for votado o orçamento, não se tenha o fechamento, mas que a gente possa fazer uma projeção e tirar, estabelecer os 25% em cima dessa projeção do executado para que a gente possa fazer o planejamento do ano seguinte de uma forma mais de acordo com a realidade, era isso que eu gostaria de colocar, seu presidente. Perfeito, na verdade, é o grande intuito de fazer um orçamento o mais próximo da realidade possível, então, agradeço as suas palavras. Só para vocês terem uma ideia, o governador anunciou um superávit agora, nos três primeiros meses, de um bilhão de reais. Isso, na prática, significa aumentar o meu orçamento em 150 milhões de reais, mais ou menos. Isso é maravilhoso, mas é perigoso, porque gastar dinheiro não é uma coisa tão simples também. Se isso acontece em setembro, eu não consigo executar, eu não consigo tempo de poder colocar uma licitação na rua, contratar o serviço, fazer a medição e pagar. Então, isso implica muito no cumprimento do pago para cumprir os índices constitucionais. Então, é uma preocupação grande que a gente tem, como aconteceu no passado de no mês. Você vinha de janeiro, fevereiro, março, abril, com a média lá de 2, 3, 4, 7 milhões, quando chega em dezembro, solta para 540 milhões, 560 milhões. Ou seja, e aí acaba que você tem que pegar esse dinheiro e jogar sem planejamento, sem critério, sem, enfim, que na minha opinião não é o ideal. Então, se a gente consegue ter esse planejamento de descentralização, tanto de orçamento quanto financeiro, você consegue executar o seu gasto de uma forma muito mais planejada, de uma forma muito mais segura e estabelecendo critérios diferentes do que, infelizmente, vem sendo praticado nos últimos anos. que você recebe aí 80% do orçamento do ano inteiro em dois meses. E o mês de dezembro, praticamente, sozinho, equivale a 60% do orçamento do ano inteiro. E você não adianta contratar professor só em dezembro, não adianta você contratar, enfim, os gastos que a Secretaria de Educação tem apenas em um único mês. Isso faz exatamente o que o nosso subsecretário falou. Quando você faz uma licitação, as pessoas colocam um ágio de 30%, 40%, 50% do valor do serviço ou do produto, porque já tem que colocar ali juros de banco, uma série de outras coisas quando não se tem capital de giro para poder segurar a falta de pagamento que, às vezes, dá 3, 4, 5, 6 meses. Então, esse cuidado que essa gestão está tendo e que, certamente, será respaldado por essa Casa Legislativa, é importante para que a gente possa fazer a projeção do real para que a gente possa executar esse orçamento da melhor forma possível. Perfeito. E no sentido ainda, claro que não é uma audiência de educação, mas eu tenho percebido, até em conversas informais, com a vossa excelência, que há uma predisposição e aí, parabenizar pela atuação à frente da Secretaria de Educação, que, sem dúvida nenhuma, é um pilar na atividade fim do Estado, segurança, saúde, educação, destacaria essas três com todo respeito às demais pastas, mas no sentido de ser sempre um grande problema. A educação enfrenta no início do ano a questão das matrículas, depois, ao longo do ano, na relação com os professores, com manter o ano letivo, é uma tarefa complicada, além dos temas normais atinentes à pasta, do seu ponto de vista de programação, de conteúdo, e tem, no final do ano, também, essas peculiaridades orçamentárias, a programação para o ano seguinte, então, uma pasta muito difícil de ser domada, no bom sentido da palavra. e percebo nesses três meses de governo, primeiro, uma descrição muito grande por parte de Vossa Excelência, no sentido de conduzir a pasta com o conteúdo técnico que é necessário, e, mais uma vez, já escutei o governador dizendo isso em alguns discursos, ontem, inclusive, ele reiterou esse discurso, que, antes de ser político, antes de ser um deputado experiente, Vossa Excelência também é professor, então, é importante sempre deixar isso claro por conta da maneira com a qual está sendo conduzido e faço aqui sem nenhuma rasgação de seda e não estivemos no mesmo, claro, imbuídos ali no processo eleitoral, mas disse que isso aqui já está desprezado, mas fico muito à vontade de fazê-lo porque não pertencemos formalmente, apesar da empatia pessoal a um grupo político específico, comum. Agora, a descrição e a forma que tem sido feita, acho que é a grande marca, quando se faz uma, quando se toca uma secretaria da envergadura de uma secretaria de educação com descrição, senão que a coisa está indo bem, a gente não percebe problemas despontando na mídia. Agora, é importante destacar, até porque tem referência com o que estamos tratando, que há uma perspectiva de investimentos em novas unidades, aumento de pessoal, obviamente necessário para que essas novas unidades sejam supridas da maior patrimônio da secretaria de educação que é o seu pessoal, então gostaria que você falasse rapidamente sobre isso e a perspectiva de novas unidades, inclusive uma na Baixada Fluminense, é importante para que possamos aqui traçar uma conjuntura e uma análise real do que será a educação, sem querer entrar no mérito da educação propriamente dito, que isso é objeto de outra comissão. Nós assumimos a secretaria no meio de uma crise de vagas, até então o sistema não era informatizado e a partir de uma parceria da gestão passada do Ministério Público com a gestão anterior da Secretaria de Educação implementaram a terceira fase de lista de espera que gerou uma polêmica muito grande, mas que eu vejo um único ponto positivo nisso que foi mostrar a realidade. Aliás, provar aquilo que todo mundo já sabia que eram milhares de alunos, de adolescentes que ficavam sem escola e que, infelizmente, as pessoas consideravam isso normal. Não é uma coisa que aconteceu esse ano, ano passado, isso vem de décadas de milhares de crianças ficando sem estudar por falta de salas de aula mesmo. Vocês teriam uma ideia? É um déficit histórico. Não, e a conta é muito simples. Na cidade do Rio de Janeiro existem cerca de 1.600 escolas de ensino fundamental. Vamos dizer que metade delas sejam do sexto ao nono ano. Então, vamos dizer que 800 escolas funcionem do sexto ao nono ano. O senhor sabe quantas escolas tem de ensino médio aqui na capital, deputado Leonardo Coelho? Eu vou dizer para o senhor. são 800 escolas que formam alunos de nono ano e são apenas 240 escolas que iniciam com o primeiro ano. Mas isso não é o mais absurdo. O mais absurdo é que dessas 240, 60% só funcionam à noite. 60% das escolas só funcionam à noite em prédios emprestados da prefeitura, que durante o dia funciona lá as escolas da prefeitura e à noite a gente entra com as escolas estaduais. A nossa projeção e esse número de 20 mil que nós anunciamos no início do ano foi um número que, na minha opinião, ainda está muito... Secretário, houve uma, sem dúvida nenhuma, uma diminuição da capacidade instalada recente, porque não me parece que esses números sejam tão... Infelizmente, isso não é recente. Essa realidade já é de muito tempo. E isso... Eu digo, talvez, no último governo, penúltimo, porque esses números há 10, 12 anos não me pareciam tão discrepantes. É porque eram mascarados, deputado. Não mostrava. As pessoas iam na escola, não tinham vaga e o pai simplesmente voltava com a criança para casa e esperava o próximo ano para ver se conseguia. isso era uma realidade. Esse ano veio à tona porque pode ser provado pelo número de pessoas que fizeram a inscrição online e pelo número de vagas que estavam sendo ofertadas. Então, na minha opinião, pelo contrário, isso vem até reduzindo porque, naturalmente, no mundo inteiro, a gente está vivendo uma pirâmide invertida, ou seja, a população está envelhecendo e, automaticamente, cada ano que passa, menos crianças entram na escola porque menos crianças alcançam, enfim, tem menos crianças do que idosos. Então, com isso, o número de alunos tem diminuindo no mundo inteiro, não só aqui no Rio de Janeiro. Então, pelo contrário, isso, a tendência é reduzir porque, cada vez que passa, nascem menos pessoas e, com isso, o número de alunos diminui também. Mas o mais gritante é o fato de terem fechado escolas, isso não é uma realidade tão grande da cidade do Rio, não impactou tanto, o que fechou aqui foram escolas noturnas que não tinham uma demanda tão significativa, mas o mais importante é que não se construiu escola nas regiões onde tinha uma demanda maior como a cidade do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, a nossa meta é inaugurar para o próximo ano, para o início do próximo ano, cerca de 16 escolas. Isso significa mais do que os últimos 17 anos juntos. Se você juntar os últimos 17 anos, a quantidade de escolas que foram inauguradas de ensino médio, não dá o que a gente vai fazer esse ano. Então, isso mostra que faltou planejamento das gestões passadas, faltou a visão de ver que o Estado, ele não é homogêneo, você tem cidades como o Rio de Janeiro que tem um déficit de vagas muito significativo e você tem cidades do interior que sobram vagas, que tem salas de aulas ociosas e por isso a gente vai ter oportunidade de fazer um avanço que o governador vai anunciar amanhã, não posso falar aqui para não fazer um spoiler lá do governador, mas a gente vai fazer uma ampliação de escolas de tempo integral com planejamento sem ter um aumento de custo tão significativo, aproveitando os professores ociosos que nós temos, aproveitando as salas ociosas que nós temos, transformando os professores de 16 horas que nós tentamos incorporar a matrícula para transformar em 40, como a Prefeitura do Rio fez, mas infelizmente não conseguimos na Justiça, a Procuradoria deu um parecer contrário a isso, mas que a gente tem condições de via GLP transformar a carga horária de 16 horas para 40 horas para fazer com que a gente consiga ampliar esse número de turmas e fazer com que a gente chegue muito próximo a zero o déficit de professor em sala de aula. Quando nós iniciamos o governo não tinha 5% das escolas com a grade de professor completa, ou seja, 95% das escolas não tinha grade de professor completa. Hoje nós estamos chegando a 90% das escolas com a grade de professor completa sem contar que as GLPs só eram liberadas a partir do meio de setembro, agosto, setembro, outubro, só tinha professor mesmo historicamente de setembro para frente e a gente iniciou esse processo desde o primeiro dia de aula, a gente está avançando, a gente tem ainda algumas dificuldades pontuais de algumas disciplinas como física por exemplo que nem com GLP a gente consegue avançar porque não tem tantos profissionais assim. E aí a gente iniciou junto à Casa Civil também caminhando para lá autorização para que a gente possa chamar uma parte de concursados que já fizeram perícias, já estão aprovados e que possam nos ajudar a suprir essas carências pontuais que ainda existem. Isso pode vir a ter um impacto em relação à questão de custo com o pessoal porque a gente já está no teto mas é uma com esse superávit que teve agora provavelmente isso resolve o nosso problema mas certamente se não resolver eu vou vir aqui pessoalmente fazer um apelo e sensibilizar os senhores deputados porque esse aumento de custo com o pessoal que a secretaria está tendo é o único e exclusivamente para poder colocar a professora em sala de aula. A gente tem como mostrar isso tem como provar porque a única contratação de pessoal que a secretaria está fazendo é de professora em sala de aula. No segundo semestre que a gente vai ter a oportunidade de contratar os porteiros e as pessoas que vão trabalhar no projeto de segurança das escolas mas todo o esforço que a secretaria está fazendo nesse momento é para garantir professora em sala de aula porque é um déficit significativo e é uma das maiores causas de evasão na escola. Os alunos chegam na escola não tem professor para dar aula vai ser liberado e isso faz com que a escola cada vez seja menos atrativa e o abandono e a evasão seja cada vez maior mas é possível vocês vão se surpreender com o número de escolas que iremos anunciar amanhã em relação ao tempo integral eu queria até aproveitar a oportunidade porque como será polêmica para rapidamente falar um pouquinho sobre isso que serão escolas híbridas o que que é isso vai ter tempo integral e vai ter regular na mesma escola porque a gestão passada implementou dezenas de escolas de tempo integral sem um planejamento adequado ao meu ver onde acarretou em uma evasão de mais de 30% dos alunos porque muitos alunos trabalhavam muitos alunos tinham o jovem aprendiz ou faziam estágio e não conseguiram conciliar perdão com a carga horária de tempo integral isso ao invés de fazer um benefício na vida do aluno fez com que ele ficasse afastado da escola e por isso a gente está tendo esse cuidado de iniciar com pequenas turmas para a gente sentir a demanda daquela determinada escola para saber o quanto de turmas a gente pode ampliar ou reduzir se for necessário de acordo com a realidade da região mas o mais importante é que nós iremos anunciar amanhã um número significativo de escolas de tempo integral já para o início do próximo ano eu gostaria só de fazer uma pergunta o secretário eu inclusive na legislatura passada eu tive uma visitei várias escolas e o problema realmente era seríssimo porque tinha professor mas o aluno chegava para fazer a matrícula e não porque estava fechado já os sistemas aquilo não tinha então voltava para casa mas tinha quer dizer a ansiosidade não era pela falta de professores era exatamente porque o número de alunos foi limitado não aceitava mais inclusive existindo disponibilidade de salas de aula todo esse negócio o senhor está falando desse ano ou do ano passado não ano passado agora por exemplo nós tivemos aqui inclusive a comissão de cultura várias audiências públicas inclusive com a participação do pessoal dedicado às artes eu queria animadores culturais isso eu quero saber como é que está essa situação agora porque realmente estava começando artes era ensinada no primeiro segundo ano e terceiro do médio depois passou a não ser mais no terceiro depois passa a não ser mais no segundo ou seja vão eliminando a participação quando há disponibilidade de professores de artes exatamente para ensinar as crianças eu queria saber como é que está essa situação então nós damos autonomia às direções de montar a sua grade óbvio que respeitando o o currículo mínimo estabelecido pela legislação federal mas a gente tem realmente alguns problemas pontuais em relação a arte porque são um tempo por semana então às vezes nem falta de professor mas o desgaste que o professor sofre de ter que dar aula às vezes em 3, 4, 5 escolas diferentes a gente sofre isso também com a questão de espanhol que é uma situação um pouco parecida apesar que espanhol é facultativa é uma matéria opcional mas assim eu não tenho recebido nada em relação a artes esse ano a única coisa que eu recebi de alguns professores é o fato de ter que dar aula em várias escolas diferentes pelo fato de ser um tempo por semana só salvo engano então a gente tem a questão dos animadores culturais eu não sei se o senhor está se referindo exatamente a professor de artes ou animador cultural pelo que eu entendi talvez sejam os professores de artes então eu não recebi demanda se o senhor tiver alguma questão pontual o senhor pode me passar que a gente avalia e responde da melhor forma deputado marcelo cabeleireiro bom dia bom dia senhor presidente Rodrigo Murim bom dia secretários eu fico feliz de ouvir a fala do secretário Pedro Fernandes e do subsecretário Bruno Chestini a partir do momento que o governo toma uma iniciativa de gastar aquilo que ele arrecada já é um bom começo se todos os governos fizessem o mesmo com certeza a maioria hoje das cidades administradas pelos governantes não estaria na situação que está ou seja se você ganha quatro você tem que gastar quatro porque o outro gastou cem nós não vamos gastar cem ou seja acho que o caminho é esse o governador está no caminho certo a gente tem que sair dessa crise e de que forma nós vamos sair da crise trabalhando com honestidade com afico e com responsabilidade se tiver responsabilidade com certeza nós vamos atrair empresas idôneas empresas para prestar um serviço para o estado com preço justo porque hoje a maioria das empresas elas não querem nem trabalhar para o estado mais até mesmo porque o estado em geral vive no mar de corrupção então ninguém quer ter o nome da sua empresa envolvido em escândalos e muitas das vezes a maioria dos governantes leva as empresas para o buraco e tem aqueles governantes também que contratam sem responsabilidade e quebram a maioria das empresas porque não pagam usa o serviço três, quatro meses depois dispensa a empresa faz outra licitação e vira aquela bola de nove e vai indo quebrando as empresas vai levando prejuízo a todos então acredito também no secretário Pedro Fernandes pela sua explanação já foi deputado a gente percebe em você que você também é uma pessoa de responsabilidade como você falou não adianta o dinheiro chegar no final do ano e ter que gastar de forma descontrolada desordenada e muitas das vezes não consegue fazer aquilo que deveria ter feito ao longo do ano então eu acredito no governo eu acredito nos secretários que o governo tem colocado na sua administração porque temos que ter responsabilidade com o dinheiro público sabemos que hoje o estado está quebrado tem um déficit muito grande mas a gente tem que começar a estancar esses problemas que o estado hoje enfrenta e a melhor maneira que tem é tomar conta do orçamento gastar o dinheiro de forma responsável então está de parabéns vocês vou torcer para que o governo tenha sucesso se depender do meu trabalho como legislador eu vou estar aqui ajudando e trabalhando com afinco para que a gente possa estar recuperando esse estado do Rio de Janeiro que precisa de todos nós precisa de cada cidadão como o deputado Luiz Paulo que é o mestre dos números estou aprendendo muito com ele está sempre nas contas aqui e é aquilo que a gente diz só podemos gastar aquilo que temos no bolso se gastar além daquilo que não temos no bolso com certeza o estado cada vez mais se tornará um estado falido e aumentando os seus déficits obrigado deputado Marcelo Cabelereiro deputado Sérgio Fernandes quer falar algo? bom sou suspeito primeiramente bom dia bom dia deputados sou suspeito aqui para elogiar o trabalho do secretário de educação mas até porque pude contribuir um pouco nos últimos três meses antes de assumir o mandato aqui nessa casa e a gente vem falando aqui de orçamento e nos últimos anos nós convivemos com orçamentos e totalmente sem qualquer paridade com a questão financeira o que acabou ocasionando todo esse caos então além do regime de recuperação fiscal a gente fala num orçamento que não é real a gente fala numa arrecadação fictícia a gente fala em despesa de exercício anterior que não é computada e a gente fala também nos restos a pagar que a gente carrega então é preciso um esforço muito grande para compreender tudo isso compreender todos esses números números estes que refletem a realidade de cada secretaria e quando a gente fala aqui da educação é importante a gente destacar a importância que a educação tem no crescimento do nosso estado no desenvolvimento do nosso estado e a gente precisa realmente conhecer a realidade de cada uma dessas secretarias para que essa realidade de valor gasto de custeio de investimento possam efetivamente refletir no orçamento que será aprovado aqui por essa casa real enquanto a gente não tiver paridade entre orçamento e arrecadação a gente vai viver de ficção e eu acho que esse estado viveu durante muito tempo uma ficção de inúmeros orçamentos financeiros que acabou ocasionando todo esse caos que a gente está vivendo então presidente me coloco aqui humildemente à disposição dessa comissão que já é composta aqui por membros ilustres para que o que tiver ao meu alcance a gente puder contribuir para construir um documento sólido e que realmente reflita a realidade do nosso estado para o próximo ano sempre que vossa excelência queira obrigado pelas palavras deputado Luiz Paulo secretário Pedro Fernandes agradecer a presença do deputado Renan Ferreirinha estava na comissão aqui ao lado e veio nos prestigiar e participar conosco obrigado deputado ex-dublê de deputado mas secretário primeiro só complementando uma questão que levantou o deputado Eleomar Coelho porque surgiu na audiência pública da cultura no dia de ontem e o senhor possivelmente como parlamentar participou dessa luta que diz respeito aos contratados seletistas animadores culturais de animadores culturais onde a gente teve diversas reuniões lá inclusive no tribunal de justiça para reverter aquela situação então uma das reclamações que aconteceu ontem desse povo todo da audiência pública da cultura é que esses animadores culturais hoje estariam totalmente desviados de função tipo porteiro inspetor etc etc e que não estariam exercitando na plenitude o seu objetivo de animadores culturais isso evidentemente estaria fazendo muita falta na educação porque como todos nós sabemos a cultura perpassa todas as outras secretarias então essa foi uma pequena demanda a segunda que diz respeito ao senhor mas que tem sido a prática dos gestores anteriores e que a tendência hoje tanto desse parlamento tendência quanto do tribunal de contas e do ministério público é não aceitar mais esse artifício é que é a diferença quando chega no final do ano entre liquidado e pago secretaria de saúde chegou a ter finalizações orçamentárias que a diferença de liquidado e pago chegou a ser 60% isso hoje é considerado uma mera artimanha porque chega no final do ano e estou dizendo fatos concretos e da saúde porque eu analisei mais profundamente o secretário empenha milhões de reais liquida milhões de reais chega às vezes próximo ao índice constitucional mas o cotejo com pago é absolutamente ridículo então o que eu estou sugerindo ao secretário é exatamente que tenha cuidado com isso nós estamos ainda com como disse o senhor com 100 dias mas isso de respeito muitas vezes é exatamente a famosa técnica no contingenciamento chega lá no final do ano educação tem que investir 25% está com 15% aí faz aquele aquelas liberações para empenho absolutamente despropositais que vai gerar depois uma grande dificuldade de aprovação de contas do secretário porque ele também é ordenador de despesa e pior ainda né vai gerar improbidade essas coisas todas então queria chamar atenção sobre isso porque tem sido um dos pontos absolutamente frágeis das grandes secretarias não estou falando da ciência e tecnologia nem da cultura porque os orçamentos são sempre muito minguados mas educação saúde de segurança pública seguidamente aconteceu terceira questão também preventiva é que o decreto de calamidade pública foi renovado por um ano e no decreto de calamidade pública tem determinados preceitos que são da lei de responsabilidade fiscal que você pode descumprir porque está em calamidade pública mas na minha humilde opinião não há como descumprir os preceitos constitucionais e os 25% na educação são constitucionais os 2% ciência e tecnologia são constitucionais com a diferença que na educação é da constituição federal e os 2% é da constituição estadual estadual então estourar esse limite claro isso vai gerar sempre polêmicas mas será objeto possivelmente de proposta de rejeição de contas de governo e eu particularmente presidente rodel mori tenho aqui uma linha de coerência histórica sobre contas que os preceitos constitucionais tem que ser cumpridos tenhamos ou não calamidade então também queria fazer essas três advertências até porque o senhor tem a experiência inclusive secretário de ter presidido a comissão de orçamento posso responder presidente claro sem dúvida secretário em relação primeira pergunta de vossa excelência sobre os animadores culturais é uma briga que nós estamos tendo porque eu me reuni com eles duas vezes inclusive iniciamos um projeto em parceria com eles aliás até idealizados e organizados pelos animadores culturais que é se educa sem muros a gente fazendo inclusive atividades aos sábados começamos lá pela baixada e enfim a gente tem tido uma relação muito respeitosa muito harmônica não recebi na reunião que tive com eles relatos em relação ao desvio de função caso vossa excelência tenha por favor me passe para que a gente possa analisar e certamente não parte da secretaria essa orientação e muito menos determinação se tiver vamos conversar com as direções e tentar buscar o caminho de regularizar isso o mais rápido possível a gente gostaria muito que a procuradoria conseguisse achar um caminho de regularizar a situação desses profissionais que são seletistas mas sem contratos e enfim a efetivação desses profissionais para a gente seria muito importante porque quando por exemplo eles ficam doentes é difícil você dar a cobertura legal para que ele possa enfim entrar de 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 como é que é o nome que agora me fugiu fugiu o nome aqui mas quando ele fica doente para ele poder ter a licença dele é isso está respaldado hoje tem que se fazer uma manobra lá e muitas das vezes tem tem-se problemas até legais por conta disso mas o ideal é que os animadores culturais pudessem ser inseridos aos quadros do estado porque além do respaldo para eles respaldaria também a secretaria em uma série de ações que em muitos casos podem vir a dar problemas judiciais lá na frente além de respeitar os direitos que na minha opinião também eles têm eles têm direito em relação a liquidade pago nós temos um dilema que e eu preciso avançar de acordo com o planejamento da secretaria de fazenda justamente porque da nossa parte estamos trabalhando muito e fazendo todo um planejamento para que gastemos apenas aquilo que o financeiro tem planejado para que esse ano a gente possa gastar por mais que o orçamento a casa civil tenha nos repassado esteja nos repassando o do décimo do orçamento a gente está tendo cuidado de não executar 100% desse orçamento para que a gente possa se adequar à realidade que a secretaria de fazenda nos passou em relação ao financeiro então mesmo sendo longe do ideal o ideal seríamos ter a garantia do comprimento dos 25% que infelizmente provavelmente não será executado esse ano por conta da realidade financeira isso é público não só da educação quanto da saúde também isso não é praticado se eu não me engano desde 2015 esse mínimo constitucional a fazenda já assinou inclusive em reunião com o ministério público que vai fazer um calendário para que a gente possa nos próximos anos chegar de uma forma progressiva à execução dos 25% mas certamente a questão da improbidade é um problema o ex-governador Pesão foi condenado recentemente pela mesma prática e a gente está em conversa com o ministério público até porque eu também conversei de uma forma acertada com o secretário de fazenda eu fico lembrando regularmente a ele através de ofícios que os 25% não está sendo cumprido de forma do e decimal mas que a gente entende a realidade do estado e por isso está se buscando com o ministério público um TAC um acordo para que a gente possa de forma progressiva cumprir o que está estabelecido por outro lado a fazenda fez um planejamento de liberação de financeiro que vem cumprindo com a secretaria de educação então eu sei exatamente qual é o passo a passo e cada mês quanto iremos receber de financeiro para que a gente possa fazer o nosso planejamento está longe do ideal mas é o mínimo necessário para que a gente possa ter um planejamento a gente reduziu esse gap de todos os meses e quando chega novembro e dezembro tem um pico mas ainda existe uma distorção que a gente espera que nos próximos anos seja revertido mas esse ano a gente já inicia com cerca de 33 milhões nos primeiros meses diferente dos 2, 3 milhões que eram praticados nos anos anteriores então esse salto de aumento de mais de 10% mais de 10% não mais de 10 vezes do financeiro que era liberado proporcionou a secretaria de educação hoje fazer esses avanços que a gente está conseguindo em relação a contratar profissional em relação a recompor a equipe pedagógica das escolas eu volto a dizer nós assumimos a secretaria com cerca de 8% das escolas com a equipe pedagógica completa já chegamos a 60% e a gente espera até o segundo semestre passar de 80% das escolas com a equipe pedagógica completa estamos muito longe do ideal estamos muito longe de estar animado com o que a gente está encontrando mas estamos conseguindo fazer avanço importante mesmo com os menos de 213 milhões de reais de orçamento conseguimos liberar mais de 150 milhões de reais para a construção e compra de novas escolas para reduzir o déficit nas áreas mais sensíveis e finalizamos o déficit nas regiões nos municípios do estado que ainda tinham os problemas como Macaé Rio das Ostras Cabo Frio Maricá e Búzios em parceria com as prefeituras que estão ou dividindo o custo da construção ou até mesmo construindo 100% dessa estrutura com recursos próprios isso está fazendo com que a gente possa avançar e concentre no Rio de Janeiro ainda uma parcela de déficit de vagas porque para resolver esse problema precisaríamos ainda de mais 12 escolas pelo menos para que a gente possa ofertar as vagas diurnas necessárias para romper esse déficit e não fazer com que ainda hoje mais de 16 mil adolescentes de 13, 14, 15, 16 anos ainda sejam obrigados a estudar à noite são números que ainda nos chocam que a gente está avançando significativamente mas aí infelizmente ainda estamos muito distantes de poder ficar tranquilos de que nenhuma criança ou adolescente mais nesse estado não terá a opção de estudar durante o dia então nosso desafio é muito grande e eu eu volto a fazer um apelo aqui fui deputado e sei que essa casa sempre no final do ano tem uma sobra orçamentária por conta da bela gestão que vem fazendo historicamente então sempre sobra recursos e caso sobre recurso esse ano também se os senhores deputados puderem eu já conversei isso com o presidente também mas se vocês puderem nos ajudar em relação a separar uma parte desse recurso para que a gente possa construir escolas isso vai ser muito importante para reduzir um pouco desse déficit que a gente tem hoje não sei se eu respondi em relação a calamidade pública finalizando aqui vamos gastar aquilo que a fazenda nos garante de liberação de financeiro para justamente não deixar restos a pagar para o próximo ano quem pede primeiro sai na frente deputado presidente queria deixar duas sugestões com vossa excelência sobre esse tema primeiro que o presidente da casa deputado André Siciliano quando resolve distribuir os saldos orçamentários ele o faz em reunião da mesa diretora a gente só tem notícia pelos jornais eu particularmente preferiria muito mais liberar recursos do nosso orçamento para educação do que para segurança pública obrigado preferia muito mais então é talvez fosse interessante ou excelência propor ao presidente que antes de ele fazer essas liberações ele possa ouvir a comissão de orçamento para ver onde tem as carências maiores nas três grandes áreas de importância do estado que são de fato segurança pública educação e saúde segundo a sugestão já que o excelência tem aí na sua assessoria possivelmente uma dúzia de brilhantes assessores todos especializados em técnica orçamentária é que a lei de responsabilidade fiscal não define o que que seria plausível de se ter entre liquidado e pago sempre o liquidado será maior que o pago no mínimo um do a décimo o que você gastou em dezembro você não vai conseguir pagar em dezembro no mínimo um do a décimo mas no meu entendimento no máximo se o governo se as contas estiverem ajustadas dois do a décimo e aí como a saúde em geral tem uns vem atrasada aí com seis do a décimo o Desteia ia celebrar aí um taque de vir caindo né essa essa relação até chegar ao máximo de dois do a décimo que seria o atraso das faturas por 30 dias não é o ideal porque um do a décimo já passou para o exercício seguinte né seria o atraso da fatura por 30 dias isso é para o senhor dar uma refletida sobre esse tema posso mais uma vez chorar aqui se puder incluir a educação nesse processo justamente por quem tem esse gap de liberação de financeiro em relação a realidade orçamentária não sim educação e saúde principalmente porque são os três porque a segurança ele não tem preceito constitucional mas educação e saúde tem são de fato os três pilares mestres de qualquer secretário você pode passar para o deputado Renan Ferreirinho o senhor sabe dar licença que eu tenho outra outra audiência agora obrigado deputado eleomar depois deputado Renan Ferreirinho dentro das atividades previstas pela secretaria de cultura tem um núcleo de cultura para todos esse núcleo de cultura para todos ele se realiza dentro das escolas eu queria saber quantas escolas atualmente estão sendo atendidas por esse projeto o senhor me perdoe eu não faço ideia eu vou pegar essa informação e posso responder para o senhor depois aí já que vai aí aproveita a oportunidade e também para informar quais essas atividades deste projeto desenvolvida nos últimos cinco anos o nosso secretário de cultura vai poder responder a pergunta do senhor que certamente tem essas informações porque tem uma dotação inclusive 700 mil reais em que pede a questão da dotação acho que é um tema também mais atinente a questão da política pública propriamente dita e aí se os senhores puderem encaminhar a resposta ou para a comissão de cultura sem dúvida nenhuma para essa também mas acho que é um tema que pode ser mais aprofundado na comissão de cultura e na própria comissão de educação mas registrado aqui o requerimento do deputado Eleonar Coelho no sentido dessa informação assim que soubermos a gente encaminha deputado o senhor perguntou só o número de escolas contempladas a segunda pergunta que o senhor fez foi qual? o senhor perguntou o núcleo de cultura para todos aí perguntou o número de escolas quantas escolas tem sido atendidas por esse projeto mas o senhor fez alguma outra pergunta ou não? não a outra me manda uma relação pelo menos das que foram atendidas durante os últimos cinco anos tá bom eu mando para a comissão de orçamento mas mando em paralelo para o gabinete vossa silência deputado Reina Ferreirinha senhor presidente primeiro saudar a iniciativa de uma reunião tão importante juntando aí obrigado pela presença deputado obrigado é um prazer de pessoas de diferentes secretarias representantes aqui incluindo secretários subsecretários acho que é realmente muito importante quando a gente coloca em torno da mesa pessoas que realmente estão decidindo e que estão priorizando e entendendo realmente o que é prioridade então saudar a todos aqui o Pedro que tive presente com ele nesses dias difíceis do Rio de Janeiro e tenho visto junto também com a ciência e tecnologia todos os esforços que tem acontecido na ponta e todas as dificuldades eu acho que o nosso papel aqui com o parlamento também é dar um pouco desse contexto e trazer mais os anseios da população sempre de forma republicana e sempre de forma muito coerente o que está acontecendo primeiro acho que isso é claro para todo mundo aqui o meu compromisso com o equilíbrio fiscal é algo que a gente vem batendo muito nessa tecla de que o Estado sim herdou Rodrigo uma herança maldita que todos nós sabemos mas a gente está aí ansioso para ver como que sai dessa herança maldita isso que ela existe é inegável o grande objetivo agora é como que a gente sai respeitando todos os compromissos que temos de regime de recuperação fiscal todas as questões relacionadas ao equilíbrio fiscal como um todo que não faz sentido você pensar deputado Sérgio em política pública baseado num déficit já de 8 bilhões como vai acontecer esse ano a gente vai fechar as contas quando fechar o ano em 8 bilhões então isso tem que ser de certa forma enraizado na nossa lógica de políticas públicas mas dito isso eu acho que a gente também tem um compromisso com o cumprimento das leis ou seja a partir do momento que algo foi decidido deliberado entendido aqui e foi de certa forma executado como uma lei que isso possa ser realmente aí ser respeitado eu acho que algo que já foi dito aqui eu não tive a oportunidade de ouvir todos vocês falarem mas já me consultei sobre a questão dos 25% aí Pedro que é algo que sempre vem à tona o que isso significa como que todas essas questões o quanto de 25% realmente está sendo repassado para a educação mas só trazendo um pouquinho dos números à tona em 2018 foi orçado ou seja empenhado lá o valor de 25% como deveria ser liquidado 24,92% e pago 22,23% ou seja dentro do que foi liquidado tem um delta negativo de em torno de 35 milhões e dentro do que foi pago tem um delta negativo de 1 bilhão de reais ou seja a educação deixou de receber 1 bilhão do que deveria receber se a lei é ruim gente muda a lei agora dito que é a lei a gente vai lutar para que essa lei seja implementada não dá para ficar não mas isso aqui aí não dá aí é institucionalizar uma cultura de jabuticaba que já é permeada em diversas instâncias então se é 25% que seja 25% e a partir de 2022 esse 25% vai passar a ser pelo pago hoje é pelo liquidado e a partir de 2022 vai ser pelo pago a partir desse ano já então a partir desse ano já vai ser por uma decisão eliminar a diferente então assim existe realmente uma preocupação muito forte a respeito disso e eu entendo que sempre quando a gente passa um momento de crise é natural João que aquelas áreas que são consideradas mais fraturas expostas e que eu quero dizer que fraturas expostas por exemplo segurança você sai na rua você é assaltado você obviamente critica segurança porque está ruim você vai no hospital deputado Ibermar e o hospital não está funcionando você fala isso aqui está uma droga a saúde está muito ruim você não sente isso com educação cultura e ciência e tecnologia você não sai de casa e fala nossa se eu soubesse um pouquinho mais de aritmética hoje meu dia teria sido mais eficiente você não consegue entender e por você todos nós humanidade os efeitos colaterais práticos no curto prazo da falta de investimento em educação cultura e ciência e tecnologia só quando não tem vaga é só assim o caso que fica muito marcada é quando não tem vaga só quando você é negado o acesso que aí é uma questão de como aconteceu de certa forma com uma possibilidade que aí a CEDU que obviamente em termos de hoje conseguiu resolver tirando isso a educação não é considerada uma fratura exposta e por educação acabam incluindo as três áreas que estão presentes aqui e é sempre renegada ah não dá pra cortar por aqui dá pra cortar isso aqui porque a saúde porque a segurança porque tudo muito obviamente necessário o estado tá quebrado tá tudo muito difícil mas a educação não pode continuar sendo renegada nesse processo dito isso eu acho que tem algumas questões que eu venho acompanhando com mais intensidade primeiro voltado pra ciência e tecnologia aqui da Omari a Ruth e a Juliana a gente tem todo ano se parar pra pensar de 2014 pra cá o que é empenhado e o que é pago nas universidades por exemplo como a UESO e a UENF a discrepância é absurda a UESO vive hoje sem uma um campus e a UENF com todas as obras de expansão que é uma loucura e aí você imagina se você é um gestor presidente e recebe lá um orçamento que você vai receber durante esse ano de X milhões de reais e você recebe menos que 20% de X você imagina você planejar como gestor toda essa confusão então eu gostaria de entender melhor por parte da fazenda por parte da casa civil como que tem sido esse acompanhamento do que é orçado e o que que realmente vai ser pago e aí em educação como eu disse esses reis a pagar eles orbitam em algo relacionado a um bilhão eu cheguei até a fazer um levantamento o João acompanhou isso que dentro desse um bilhão 11 milhões era relacionado a merenda depois a gente entendeu que não era algo dali mas que realmente esses números da fazenda é o que está dito lá no sistema é isso e vários outros fornecedores aí você fica imaginando Rodrigo se você é um fornecedor que trabalha com educação e não estão te pagando você tem total direito de parar o seu serviço então se a gente não entender a seriedade que se tem num estado que hoje tem 18 bilhões e resta pagar sendo um bilhão para a educação a gente vai ficar normalizando coisas que são realmente muito absurdas e aí para finalizar eu queria fazer uma pergunta aberta para quem se sentir realmente mais competente para responder se isso seria alguma casa civil alguma área temática é que desses restos a pagar que se estão direcionados para as áreas de vocês especialmente para educação ciência e tecnologia que somado dá algo em torno de um bilhão qual é o planejamento de pagamento como é que vocês priorizam qual é o serviço que realmente é mais prioritário a ser pago e entendendo aí que isso ainda é uma herança do que foi para trás mas que a partir de agora de 2019 vocês precisam internalizar a responsabilidade de tirar a serança maldita e colocar o Rio de Janeiro onde deve estar obrigado presidente obrigado deputado deputado assim as suas palavras mostram que a gente está muito convergente na realidade no início bem o início da sessão a gente destacou a realização daquela sessão conjunta da comissão com excelência preside com a comissão do deputado Luiz Paulo de tributação desenvolvimento econômico e de orçamento onde pudemos pela primeira vez e aqui mais uma vez ratificando aqui a bonomia da secretaria de fazenda que veio e fez uma explanação se colocou à disposição no sentido de que está independente das questões ideológicas ou eleitorais que já estão superadas mas todos no esforço me parece muito claro de braço dado tentar reedificar financeiramente o estado e tirar o Rio de Janeiro dessa calamidade um dos pontos que a gente abordou e o subsecretário Bruno Schettini falou muito pontualmente é justamente dessa questão do déficit que não é de 8 parece que é um déficit projetado de 10 mas principalmente duas contas a pagar que é o que nos preocupa falou também que há uma perspectiva de nesse exercício o estado pelo menos pagar aquilo que deve nesse exercício que já é um grande avanço a gente também convencionou e eu tenho repetido isso que embora todos nós saibamos aqui efetivamente a origem da crise seja por roubalheira por incompetência a má gestão seja lá a origem todos nós sabemos um pouco da história do Rio de Janeiro mas também me filia a sua inteligência o seu pensamento de também não ficar remoendo esse assunto e olhar para frente numa perspectiva olhar para frente e esse assunto seja cuidado nas esferas que devem ser seja criminal policial seja lá o que for mas a gente olhar para frente e nesse aspecto das contas a pagar o secretário deixou claro que já há uma comissão criada trabalhando exatamente isso e agora adotando uma medida que foi utilizada em outras unidades da federação em municípios inclusive no sentido de leiloar a dívida e tratar numa comissão específica para saber exatamente a origem porque somado a esse resto a pagar também tem os valores que vão surgindo no dia a dia que são aqueles que não foram empenhadas no exercício anterior e que surgem do nada e que às vezes numa declaração de uma confissão de dívida e tudo mais e que não se sabe nem sequer se o serviço foi emprestado é a origem e tudo mais então me parece que há um esforço da secretaria da casa civil e do governo como um todo e das secretarias também de primeiro analisar a que se trata aquela dívida naquelas que são serviços continuados na educação tem muito que na verdade são serviços ali que eles não podem ser interrompidos o mesmo credor do exercício anterior é o que está prestando serviço hoje então me parece que está havendo um esforço muito grande primeiro pagar esse indivíduo em dia porque tem empresas quebrando porque prestam serviço prioritariamente para o estado deixam de receber e aí estão quebrando por conta disso prejudica a atividade econômica do estado geração de emprego e tudo mais então parece que há um esforço nesse sentido então há uma comissão instalada no governo do estado que a gente vai acompanhar pari passo ali e também uma análise dessa dívida que não foi empenhada mas que é existente no sentido do que pagar e também realizar os leilões para satisfazer logo o crédito e deixar o Rio de Janeiro de fato equilibrado claro que é um sonho alto os valores são astronômicos não sei se nem nessa gestão inteira do governo do estado a gente consegue resolver mas me parece pelo que foi narrado anteriormente que há um esforço nesse sentido e aí a gente eu diria para a gente acompanhar se tiver mais alguma coisa específica que eu não puder responder mas eu queria aproveitar o gancho de vossa excelência para passar a palavra para a ciência e tecnologia o Pedro Fernandes deu uma aula aqui a gente parabenizou pelo esforço e sabe da dificuldade que é uma parte mas eu destaquei e vossa excelência que é um especialista no assunto que a descrição com que o secretário tem feito com a pasta já mostra que está no bom caminho porque primeiro que não está usando politicamente e também não está deixando que os problemas eclodam os problemas graves que notadamente a educação sempre teve ao longo da história então elogiamos aqui e de fato foi uma explanação muito lógica do que pretende num curto num universo curto e a longo prazo então se vocês permitirem passar a palavra para o Pedro Fernandes e depois para a secretaria de ciência e tecnologia eu pedi desculpa a vossa excelência que eu vou ter que sair para encontrar com o deputado Márcio Pacheco se me permitia presidente eu queria propor na comissão de orçamento para a gente poder discutir um projeto eu ia falar isso agora na verdade eu acho que a gente já conversou sobre isso mas até muito oportuno a presença do deputado Ferreirinha deputado Eleomar também deputado Sérgio Fernandes no sentido de incluir a educação nos projetos incentivados no incentivo fiscal que é um incentivo que hoje é destinado ao esporte e à cultura muito meritório sem dúvida nenhuma mas pegando também um gancho na faixa mas pegando um gancho na fala do deputado Luiz Paulo o deputado Ferreirinha foi o primeiro a chorar aqui e pedir a nossa sobra orçamentária e aí eu falo quem pede primeiro sai na frente mas se pudermos incluir fazer um esforço discutir essa temática para incluir a educação deputado Ferreirinha também na possibilidade houve uma reforma aqui nos projetos incentivados no sentido de contrapartidas e tudo mais mas poder inserir a educação nesse projeto não sei se é isso que a sua excelência vai explanar mas é fruto de conversas anteriores nossas basicamente para dizer sim praticamente todos os deputados conhecem as escolas que a gente chama de dupla escola como Nave por exemplo que é a mais famosa e são as melhores escolas em desempenho justamente por serem escolas com parceria público-privada não tem nem incentivo porque eles dão o recurso lá sem contrapartida mas ontem por exemplo eu jantei com um consul da China onde ofertou lá várias empresas que queriam fazer esse tipo de parceria mas que não era possível justamente porque não existia esse tipo de contrapartida eles não tinham interesse até o próprio secretário de cultura está indo lá a China agora e tal mas a gente quer investir em educação a gente entende sabe que o nosso país chegou onde chegou porque da década de 80 para cá teve seu entendimento de investir em educação e a gente acha que o caminho para o Brasil é esse também e tal enfim mas como esse muitas outras empresas tem esse interesse de fazer parcerias como a Oi faz lá no Nave como tem outras várias empresas que nos ajudam e que provadamente se você for parar para pegar o desempenho do IDEB dessas escolas infelizmente está muito acima das nossas demais escolas então quanto mais parcerias como essa vierem para que a gente possa implementar um número maior de duplas escolas aqui no nosso estado vai ajudar para que a gente levante esse desempenho das nossas escolas então se vossa excelência puder proporcionar porque eu acho que antes de mandar mensagem para cá eu gostaria de poder ouvir a opinião dos senhores deputados até obviamente que vocês vão aperfeiçoar quando o projeto chegar aqui mas se vocês puderem me ajudar a construir essa mensagem realizar uma audiência pode ser até no âmbito da comissão pode ser uma audiência compartilhada da educação conjunta economia educação disposição presente disposição tanto a comissão de economia interessante já está aprovado secretário obrigado pela presença por prestigiar a comissão por tratar com tanta deferência obrigado pelo carinho e parabéns pelo trabalho que vem realizando passar a palavra para a ciência e tecnologia fazer um no tocante específico a a a política pública de ciência e tecnologia deixar a matéria atinente para para a comissão de ciência e tecnologia só na verdade uma palavra no sentido de ter algo específico na questão do orçamento e tudo mais ou se quiser falar alguma coisa específica ali a universidade a faitec mas pedir para se ater no tocante ao orçamento a política pública deixar para tratarmos na comissão de ciência e tecnologia com a palavra senhor mario senhor presidente deputados secretários primeiro é um prazer estar aqui com vocês é uma pauta muito importante para a gente é ciente de que a gente precisa de recursos para implementar as nossas as nossas ações dizer aqui manifestar aqui o nosso total sinergia com o que o nosso secretário falou a gente está alinhado totalmente com com o planejamento e a gente está otimista e as perspectivas são melhores mesmo com todos os problemas que a gente vem enfrentando no início a gente está conseguindo realizar inauguramos ontem uma faitec uma unidade faitec mesquita governador esteve presente se comprometeu conosco de que nós reformaremos todas as 130 unidades hoje temos agenda positiva estamos inaugurando um restaurante modelo o estado é de depredação dessas unidades sim totalmente abandonada portão aberto a gente não quer nem falar muito sobre isso a gente está olhando daqui para frente a gente não vai olhar para trás hoje estamos inaugurando um restaurante modelo no palácio e para capacitar a nossa principal preocupação hoje é como o deputado Renato Ferreirinha falou as nossas unidades que são vinculadas estão abandonadas ao ESO precisa de recursos eu queria até manifestar o nosso interesse também pelas que o nosso secretário solicitou de que a gente também entre se vocês puderem contemplar a gente com alguma verba alguma coisa a gente precisa a educação como um todo esse complexo da educação eu diria educação cultura e ciência tecnologia a gente precisa muito porque estamos realmente carentes estamos fazendo o nosso dever de casa já começamos os trabalhos pelo PPA dentro do nosso grupo de trabalho da secretaria e com as vinculadas dando assessoria que cada uma precisa e colocar a disposição aqui para qualquer um de vocês que tiver qualquer solicitação qualquer indicação qualquer coisa estamos lá estamos à disposição de todos aí podem contar conosco obrigado presidente só interferir quando a gente fala aqui em função de educação contempla todas as áreas proporcionalmente então vocês já estão contemplados nessa todas as discussões que foram feitas para enfatizar a gente tem que enfatizar não, perfeitamente está capitaneado pela secretaria de educação que é o irmão que é o irmão mais velho que é o irmão mais velho cada um deles é bem descrito os irmãos mais pobres também estão contemplados está ótimo passar a palavra para a secretaria de cultura desde já estendendo também ao secretário Leonardo Rodrigues mas os cumprimentos também ao secretário Juan parabenizando ambos pelo trabalho também exemplo do secretário Pedro Fernandes que tem feito a palavra à secretaria de cultura boa tarde deputado Rodrigo Morim boa tarde deputados presentes primeiramente agradecer essa oportunidade e o convite estar aqui esse é um momento importante para o governo do estado do Rio de Janeiro onde a gente inicia um novo ciclo de gestão os próximos quatro anos a gente vai definir os rumos da política pública no governo do estado como um todo é endossar alguns pontos que foram aqui colocados como servidor concursado do governo do estado da secretaria de fazenda e cedido há três anos na cultura hoje à frente da subsecretaria de planejamento e gestão reforçar que é um momento importante para a gente romper com uma prática que nos trouxe a esse cenário fiscal de insolvência estamos hoje com trabalhamos nos últimos anos com peças orçamentárias que não refletiam a realidade do governo do estado e que o princípio do equilíbrio orçamentário foi desvirtuado trabalhou muito durante muitos anos com a receita pautando a despesa pautando a receita e não na essência do princípio em que se pressupõe que a receita do estado na sua realidade tem que parametrizar as despesas de todas as pastas que compõem o poder executivo e os demais poderes parabenizar ao subsecretário de planejamento e gestão e orçamento Bruno Schettini pelo excelente trabalho que vem se desenvolvendo à frente dessa árdua missão e colocar aos senhores deputados que a Casa Civil tem mostrado se mostrado se colocado em aberta a trabalhar com as especificidades de cada pasta e aqui eu me coloco à frente ao posicionamento da Secretaria de Cultura a gente tem demonstrado nossos pontos junto ao subsecretário a gente tem alinhado como minimizar esse impacto fiscal orçamentário financeiro perante as políticas públicas que pretendemos executar nesse ano começamos esse primeiro trimestre implementando medidas administrativas que não foram fáceis conseguimos reduzir a folha nosso custo da folha em aproximadamente um milhão a folha da secretaria gerava em torno de dois milhões e meio e hoje está em torno de um milhão e meio outras medidas administrativas também foram implementadas que infelizmente sofrem críticas mas que num momento de necessidade é importante a gente implementar medidas positivas no governo como um todo fizemos centros administrativos compartilhados em que na sua essência é uma centralização administrativa das fundações como forma de reduzir o custo delas para justamente liberar o orçamento para aplicar nas políticas públicas entendemos que o governo do estado não pode simplesmente ficar pautado em arcar com seu custo fixo mas que precisamos implementar na prática políticas e ações que visem a melhorar e enriquecer a sociedade fluminense como um todo revisamos contratos isso temos alinhado com a casa civil e conseguimos nesse primeiro trimestre reduzir o nosso resto a pagar e aí com já algum ponto colocado pelos senhores só de cancelamento de restos a pagar na função cultura como um todo foi um pouco superior a meio milhão e paralelamente estamos alinhando novas normas instruções normativas que visem a aperfeiçoar o sistema interno nosso principalmente no que concerne a prestação de contas entendemos que o recurso público tem que ser alocado com eficiência mas sobretudo com respeito ao contribuinte então precisamos estamos alinhando essas tratativas com a secretaria de fazenda principalmente para que a cultura não seja simplesmente uma transferência de renda mas que seja uma transferência de renda com sabedoria e respeito com cada recurso alocado na função que na verdade são os senhores que nos autorizam a essa execução alguns pontos aqui colocados só para retratar um pouco da cultura como um todo nós temos um custo fixo alto infelizmente e que temos buscando reduzir esse descompasso frente ao cenário orçamentário infelizmente nosso financeiro não comunga com o nosso orçamentário então vamos buscar ao longo do exercício um melhor entendimento com a secretaria de fazenda para que a gente possa dentro do exercício financeiro arcar com todo o nosso custo mitigando assim impactos sobre restos a pagar não contribuindo com esse crescimento pelo contrário tentando honrar com os nossos credores nossos fornecedores dentro do exercício como uma forma de mostrar a transparência e a gestão responsável que a secretaria tem implementado nesse que quer implementar a partir de agora até como uma forma de trazer custos reais para os nossos contratos um dos pontos que o senhor deputado Leomar colocou em relação a dois pontos na verdade que eu queria esclarecer e me colocar à disposição para eventuais tratativas futuras sobre o fundo estadual de cultura e sobre o programa a ação núcleo de cultura para todos o fundo hoje tem recursos arrecadados do exercício anterior e recursos já arrecadados deste exercício geramos com superávit financeiro de 2018 que é aproximadamente em torno de 8 milhões a arrecadação atual está no patamar de 5 milhões a principal fonte de arrecadação do fundo é a contrapartida é um quinto que vem dos projetos beneficiados pela lei de incentivo a lei de incentivo a atual lei 8266 anterior 1954 e paralelamente a 7035 que vem estabelecer o PFIC Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura estabelece essa parcela para ser depositada no fundo tivemos nos primeiros meses tratativas diretas com a Secretaria de Fazenda para parametrizar esse nosso orçamento esse nosso nível de execução extra orçamentária que corre por fora da lei orçamentária contudo e fica aqui um pedido meu como servidor nós precisamos rever alguns pontos da lei complementar 159 que estabelece a recuperação fiscal lá no seu artigo 8º inciso 11 deixa claro a vedação expressa para atividades de fomento então ainda que o conselho não esteja eleito e assim não esteja definido seu comitê gestor do fundo que está à frente da política macro definir programas e ações que o fundo deve financiar e fomentar teremos um caloroso debate jurídico em relação a possibilidade de seu uso pelos próximos anos já foi tema de debate no último ano junto a PGE e tivemos um retorno negativo quanto a possibilidade então já que estaremos aí perto no final desse exercício em repactuar a recuperação fiscal fica aqui a minha preocupação quanto aos seus termos pois hoje a gente a cultura está totalmente travada em relação a esse tipo de fomento em relação ao projeto núcleo de cultura para todos esse é um projeto que visa aumentar a produção difusão e acesso da população fluminense aos bens e serviços culturais uma ação diretamente ligada à superintendência de arte essa ação foi criada se não me falha a memória em 2017 com o viés de fomentar atividade artística infelizmente ela não teve a sua continuidade essa possibilidade de implementação justamente por conta das imposições da lei complementar 159 senhor deputado eleimar quer completar a única coisa que eu gostaria era de saber realmente o que nós vamos fazer com os 37 milhões de reais que existem no fundo quando que isso daí vai começar a ser destinado para executar digamos e atender necessidades da Secretaria de Cultura dentro do programa dela inclusive perfeito deputado hoje o fundo tem aproximadamente 13 milhões a projeção de sua arrecadação para o presente exercício gira em torno de 14 milhões justamente por ser um percentual do orçamento da lei de incentivo se conseguirmos maximizar a execução da lei de incentivo que gira em torno de 90 milhões porque se leva em conta em consideração o ICMS arrecadado no último exercício o fundo estaria apto a arrecadar 14 milhões fora outras formas de ingresso no fundo já que ele tem aproximadamente 18 formas de tipologias de receitas atualmente estamos aguardando o parecer jurídico quanto a eleição do conselho de cultura para posteriormente formalizarmos o comitê gestor estou como membro do comitê administrativo que foi criado justamente para auxiliar o comitê gestor nas suas atribuições então atuamos mais na parte de gestão interna do fundo como membro presidente do comitê administrativo deixo aqui o mais transparente possível nada foi executado até a presente data temos conversas com a secretaria de fazenda com a subsecretária Lígia pois no ano passado transferimos pouco mais de um milhão para a CUT a conta única de tesouro estadual para tentar viabilizarmos uma ação inicial de viabilizarmos um edital o primeiro edital do fundo que não se concretizou justamente por conta das imposições da lei complementar 159 por se tratar de recursos destinados a a despesas já caracterizadas pela lei 7.035 entendo que seja uma receita vinculada uma receita afetada e assim sendo precisamos ter esse reconhecimento por parte do tesouro só após a consolidação do conselho de cultura do estado bem como a eleição definição de seus membros para o comitê gestor é que poderemos definir políticas públicas para o uso do fundo do fundo já sabendo desde antemão que teremos um obstáculo jurídico imposto pela legislação do governo federal presidente eu vou ter uma outra comissão também presidente parabenizar mais uma vez a audiência e todos os presentes contem com a gente parabéns vai encerrar passar a palavra então para o nosso subsecretário bruschettini depois encerrar os trabalhos nada vendo mais quem queira falar obrigado presidente só finalizando em cima de algumas coisas que foram ditas aqui reiterar que o trabalho está sendo feito em conjunto então todas as secretarias que estão aqui presentes se reuniram com a área de orçamento várias vezes discutimos soluções e estratégias de como flexibilizar como melhorar e como dar capacidade de gestão dentro do regramento que tem que ser seguido que é muito importante no que tanja isso uma das coisas que foram implementadas quando nós publicamos o orçamento do ano nós respeitamos todos os índices não existe secretaria sem orçamento que reflita índice constitucional não vai encontrar estão todos respeitados independente de contingenciamento ou não o índice está respeitado pelo governo do estado ponto segundo ponto apesar de todas as dificuldades nós demos capacidade de empenho antecipado para essas áreas em especial função saúde e função educação ou seja se uma universidade ou o pessoal da saúde etc solicitarem orçamento adiantado além do seu duodécimo a fim de reduzir a necessidade de execução em dezembro eles estão totalmente autorizados a fazer isso isso é o que está na resolução da casa civil nós incentivamos lá no início do ano que a secretaria o órgão que quiser fazer por exemplo empenho global ele tem um aluguel que ele paga todos os meses ele pode solicitar agora e fazer o empenho já de todas as parcelas do aluguel dele e depois ele vai liquidando gradativamente aquela fatura e com isso a gente reduz a quantidade de orçamento que ele receberia em dezembro sem afetar de forma alguma o funcionamento da área a gente adianta o orçamento para ele e com isso a gente vai mitigando aquela sobra aquele volume de orçamento que pode acontecer no final do ano então isso é o que tange ao orçamento falo com propriedade porque é a nossa área no que tange a parte financeira por mais que não seja minha área das conversas com a fazenda com a secretaria de fazenda e a confiança que eu tenho no pessoal que está lá do trabalho fantástico que eles estão fazendo assim como as secretarias aqui representadas toda conversa com eles é de buscar respeitando a calamidade financeira que vivemos mas é um trabalho e orgulho de buscar fazer o orçamento bater com o financeiro obviamente que nos índices constitucionais isso é prioridade então assim enquanto estava acontecendo aqui a reunião eu conversei com o pessoal da fazenda e me foi passado agora por eles não existe nenhum jogar a toalha com relação a pagar os gastos as despesas da saúde e da educação o entendimento desse ano é buscar ao máximo em sendo permitida a situação que esses índices sejam totalmente pagos esse ano esse é o objetivo se vamos conseguir ou não vai depender de como o cenário vai se desenrolar daqui pra frente outro ponto importante é que o instituto do contingenciamento ele é importante por quê? porque as receitas projetadas para esse ano elas podem não acontecer então a gente está com uma perspectiva de talvez ter um aumento de receita ótimo em isso acontecendo presidente os valores serão recalculados não tem a menor dúvida disso ou seja terá um aumento proporcional nos índices e isso vai se refletir o contingenciamento é necessário você não pode você abre o ano com uma perspectiva de gasto e não bate só pra você dar uma noção deputado o contingenciamento desse ano é 13.8 bilhões não é 8 não é 10 é 13 a situação é muito complicada do estado do Rio de Janeiro então os gestores que estão aqui eles estão dando nó em pingo de éter essa é que é a verdade eles estão fazendo o máximo que está no alcance deles estão todos de parabéns todos buscando reduções melhoria de eficiência é o caminho todos os problemas do estado não serão resolvidos esse ano que saia nesse governo é um trabalho hercúleo de melhoria gradativa de colocar a base do processo pra que o estado funcione melhor daqui pra frente você tira o cachimbo da boca a boca continua torta essa boca tem que voltar pro lugar o pessoal que está aqui está fazendo isso então é muito importante a gente ter esse entendimento ou seja o senhor fez uma pergunta muito importante com relação aos investimentos na área A ou na área B mas o fato é que os gestores que estão aqui eles estão preocupados mais do que investir numa universidade específica ou numa função específica eles estão preocupados com a população e entregar o serviço e muitas vezes existem outros caminhos para que esse serviço seja entregue e eles estão usando o máximo que está aí dentro da caixa de ferramentas deles em termos de gestão para poder atingir o time está trabalhando bastante o governo está produzindo muito com o pouco recurso que tem e no pouco tempo que ele já que ele está à frente do governo do estado então assim reitero o agradecimento está aqui presente essa aproximação ela é fantástica o time que está aqui é um time muito capaz o time de deputados que estão participando das comissões as perguntas que foram postas aqui demonstram o interesse e a vontade de fazer o certo então assim vemos com muito bons olhos essa aproximação presidente e torcendo para que daqui para frente isso aconteça de forma cada vez mais fluida aproveito o incêndio para transmitir os cumprimentos ao nosso secretário Zamit assim como de todos os secretários aqui representados e dizer que a presença do próprio deputado Ferreirinha deputado só enaltecendo isso aí na realidade eu percebo um avanço nesse parlamento independente mais uma vez dizendo do viés eleitoral ou do viés político mas na realidade a qualidade desse parlamento nas discussões então mais uma vez agradecendo a presença de vossa excelência e agradecendo também a todos aqui os presentes acho que a gente cumpriu a missão de discutir pelo menos preliminarmente numa seara tão importante aí considerando a educação lá do censo ciência, tecnologia, cultura e educação no sentido de contribuições para que essa lei orçamentária ela possa sair para o ano que vem com uma aplicabilidade mais perto do real e do execuível então fazer essa aproximação do orçamento com o financeiro muito importante para nós é uma missão desse parlamento hoje não só na questão de fiscalização mas quero aqui transmitir não só um elogio mas também os cumprimentos ao governador Wilson Witzel no sentido de que estamos aqui irmanados de braços dados mais uma vez dizendo independente das questões ideológicas que são as discussões são muito bem vindas aqui nas comissões no parlamento como um todo muito mais na questão programática mas me parece que nas ações na execução fico muito essa comissão entende que a coisa está no caminho certo então é muito alviçareiro para nós entender que o orçamento está sendo construído com parâmetros técnicos bem definidos e com responsabilidade assim como o corpo técnico de cada secretaria vem trabalhando também para primeiro manter o enquadramento dentro dos ditames constitucionais dentro do que é possível realizar e entendendo sem ficar remoendo as questões que nos trouxeram essa desgraça financeira que vivemos mas entendendo o problema e onde a gente tem que chegar e como tem que chegar então parabenizar aos senhores agradecer a forma respeitosa com a qual tem tido a relação com esse parlamento que é de suma importância acho que essa relação é construtiva não só do parlamento com o executivo mas sobretudo executivo com o parlamento então os senhores tem aqui a comissão de orçamento de portas abertas eu dou como oficial o início das nossas discussões com vistas a elaboração da lei orçamentária para o próximo exercício quero deixar aqui informado para os deputados e assessores que a proposta orçamentária já chegou na casa então já chegou na casa nós estamos dando ciência disso a secretaria da comissão assim que processe vai dar ciência individualmente a cada deputado que queira ter ciência assim como as comissões que precisam ter vistas disso sobretudo a comissão de orçamento então estará à disposição dos senhores a partir de amanhã já o que chegou do governo tempestivamente cumprindo o prazo mais uma vez parabenizando seu trabalho seu secretário todos os demais presentes mais uma vez transmitindo meus cumprimentos cumprimentos dessa comissão aos senhores secretários e ao governador do estado senhor Luiz Solvito está encerrada a sessão a sessão a sessão a sessão Obrigado.